Gente, um vídeo que viralizou na internet é daquela nutricionista de Fortaleza, que ela conta que chamou o elevador ainda no térreo do edifício e que na sequência o suspeito entrou junto com ela no equipamento. Ela acionou o botão para o subsolo onde estava o carro dela e o suspeito, identificado como Israel Bandeira Neto, não apertou nem o botão e acabou acariciando as nádegas dela. Acho que nós estamos com um vídeo aí e ele foi identificado e esse homem aí é casado, tem filhos. Por causa dessa cena também até perdeu o emprego, a empresa mandou uma nota também dizendo que não compactua com esse tipo de comportamento. Vanessa, nós estamos aqui em Maringá com dois médicos ginecologistas sendo investigados aí também por esse tipo de abuso com os pacientes e esses vídeos cada vez mais também viralizam. É difícil ser mulher. Não, eu vou falar para você, uma situação dessa, o cara não é normal, não é possível. Não é possível uma atitude dessa, simplesmente, ele deve ter alguma questão psicológica aí, não é possível. E outra, dá a impressão que não foi a primeira vez que aconteceu isso, né, Vanessa? Porque com certeza não foi a primeira vez. Não, porque essa foi a primeira que conseguiram pegar imagens, né? Não, isso é ridículo, gente. Para mim, essa pessoa precisa de tratamento, não é um cara que bate bem, não. Duro que tem várias pessoas que não estão batendo bem hoje em dia, né? Mas você sabe que eu acho que a coisa que não é que a coisa piorou, mas é que agora tem mais instrumento, tem mais denúncia. Como você tem um aparato que protege a mulher, ela se sente mais... Mais amparada para fazer esse tipo de denúncia, porque em outros momentos talvez poderia se insinuar, e já, muito já aconteceu isso, que a culpa é da mulher, né? Sendo quando isso é um absurdo. Então, eu acho que por conta disso, muito mais vezes, isso não vai passar mais. Eu acho que a gente já chegou num limite como sociedade, que não tem mais tolerância para esse tipo de violência, esse tipo de absurdo. Mas eu acho que a cultura, ela está tão arraigada, sabe? Está tão profunda. Gente, às vezes a mulher está andando sozinha na rua, ela passa por situações. Esses dias eu fui caminhar no Bosque 2, fui dar uma volta, minha casa é razoavelmente perto, os caras param de carro do seu lado. Do seu lado. Falei... O que é isso? Não, e por quê? E você acha que vai ganhar uma mulher assim? Você acha que vai olhar para ele? Que bom que você parou o carro, você é lindo. Mas é porque a gente está numa cultura que é egocêntrica. O pessoal não está nem aí para o outro, na verdade. Ele só está buscando uma forma de se satisfazer, de achar que ele é uma coisa, que ele tem poder. E mostrar o poder. Tem gente que, às vezes, não é nem que ele quer conquistar, ele quer constranger o outro para mostrar que ele tem esse poder de fazer isso. É um absurdo, mas é o tipo de sociedade que a gente vive. A gente vê essas coisas absurdas, por exemplo, na música, e muitas vezes consome esse tipo de música que trata a mulher de qualquer forma. Então, assim, acho que isso faz parte do caldo cultural que a gente está e ou a gente para de dar atenção para esse tipo de coisa, de valorizá-las, ou a gente vai ter isso sempre. Então é uma escolha. E não normalizar, é isso mesmo, não é normal. Dentro de ônibus, gente, tanto de coisa que as mulheres passam dentro de ônibus, de linha. Principalmente quando está lotado, hein, bicho? Mas, olha, sabe que uma vez minha esposa falou assim, minha esposa gosta de correr. E aí era umas oito da noite, ela falou assim, vamos comigo correr? Eu falei, eu não sou muito da corrida, mas acompanha ela. Ela falou, não, hoje eu estou cansado, vai sozinha. Aí ela falou, eu não vou sozinha. E na minha cabeça, isso nem passa. Por que você não vai sozinha? Porque você é uma mulher adulta, independente, faz tudo sozinha. Porque você não vai correr sozinha. Você está doido? Eu vou ali no bosque andar sozinha e se alguém me para, não sei o que. Existem coisas, que aí eu passei a entender isso, que na cabeça do homem, às vezes, não passa o que passa na cabeça de uma mulher. Essa é a dura lei que a gente vive hoje, que se a gente não se preocupar, se a gente não não fazer disso. Algo que mexe conosco também e nunca vai parar.